AVIÃO DE CAÇA EMB-314 Avião de caça EMB-314 poderá viver uma nova era de pragmatismo e muitas vendas no mercado internacional de armamentos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, eu peço você que deixe seu like. Também se inscreva no canal se não for inscrito. Feito isso, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo. A Embraer, fabricante brasileira do caça A-29 Super Tucano, recentemente mostrou uma versão chamada A-29N, que é destinada para o mercado europeu e no padrão OTAN. A aeronave essa, com várias modificações na área de comunicação, e também nas partes de lincagem com drones e outras aeronaves superiores para vigilância, ataque leve e principalmente para o treinamento avançado de pilotos, podendo treinar pilotos nas classes 4++ e também na própria quinta geração. A aeronave essa, que tem um custo unitário muito barato, também uma manutenção barata e uma hora de voo muito barata em relação a outros vetores parecidos, e por isso ela vem pulverizando há anos concorrentes mundo afora. O A-29 Super Tucano é uma aeronave que é utilizada além do próprio Brasil, utilizada por vários países com vários tipos de climas diferentes, e isso facilita o entendimento na hora de comprar uma aeronave, visto que ela opera em todo tipo de clima, em países, por exemplo, como a África, que é muito quente, em desertos como operou no Afeganistão, além também de locais mais frios, como em treinamentos americanos, até mesmo sobre áreas muito geladas. Então, é uma aeronave que tem grandes capacidades, podendo aí servir a todos os propósitos. Sendo assim, despertaram ali o entendimento dos países europeus para a compra desse vetor. Países como Portugal, a própria Holanda, além também da própria Áustria, já estão interessados na aeronave, e a própria diretoria da Embraer deixou isso, é claro, em entrevista à mídia, que ainda esse ano esses países podem realizar pedidos da aeronave. A aeronave essa que foi apresentada nessa versão A29N há poucos meses, isso mostra a necessidade de novos treinadores e também a qualidade do vetor, junto com o próprio KC390, que vem mostrando também boas interações no mercado internacional, o A29N, padrão OTAN, também deve realizar muitas vendas no mercado europeu, e aumentando o volume dessas aeronaves mundo afora. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e valeu!